Sejam bem-vindos, meu nome é Fábio e vamos falar sobre a saga do Batman Vol. 15 Já foi anunciado no site da editora Panini o novo volume dessa coleção muito bacana desses encadenados aí que trazem o pós-crise de maneira cronológica E aqui então na edição número 15 temos a publicação de duas histórias bacanas aí deste período que envolve uma espécie de continuação da saga do Cajibesta lá que é as 10 noites da besta bem como a introdução no universo do morcego de um personagem importante Eu acho que é importante, enfim Então vou começar dando uma olhada aqui no site da Panini, na loja da Panini Onde está lá, a saga do Batman Vol. 15 Esse quadrinho aqui está para o checklist no mês de junho de 2022 Então aqui o envio está para a segunda quinzeira de julho, caso você faça pré-venda Então aqui publica Batman 445 ou 449 mais Detective Comics 615 Então aqui diz até que nós temos a trama envolvendo o Pinguim e o Harold Que é esse personagem que eu citei, que é esse rapazinho aqui corcunda E também tem a história que fala sobre o demônio, que é um discípulo do Cajibesta Pois bem, está lá então né, 144 páginas, lombada quadrada, capa cartão Temos aí então as maiores informações da edição Bom, entrando nos aspectos que envolvem cada uma das edições agora Batman 445 até 447 Então mostra essa saga, esse arco de histórias em três partes Onde envolve o discípulo do Cajibesta Conforme a gente viu lá nos trabalhos do Jim Starling e do Jim Aparo O Cajibesta foi deixado para morte, entre aspas, lá no final da saga O Cajibesta inclusive perdeu a mão porque ele cortou Para tentar se livrar lá de uma corda que o Batman estava segurando ele Mas é claro que isso foi consertado mais para frente pelo Marvel Wolfman Esse lance do Batman deixar o Cajibesta para morte Quando o personagem, o protagonista destacou em outras histórias Inclusive no ano 3 Que o Batman havia avisado a polícia sobre o fato que o Cajibesta estava preso por lá Aqui o Marvel Wolfman então, que é o roteirista dessa história com os desenhos do Jim Aparo Mostra esse discípulo querendo se opor ao homem morcego Tendo em vista que ele conseguiu derrotar o seu mestre, que é o Cajibesta Mas dessa vez, todo o embate que envolve aqui Estados Unidos versus Rússia União Soviética na época, não se passa nos Estados Unidos Mas sim se passa na Rússia, na União Soviética na verdade O próprio antagonista chega a destacar na história que a União Soviética tinha traído o Cajibesta E que agora estava adotando os métodos dos americanos Traindo o que era o conceito do comunismo da União Soviética É um aspecto que você pega bem nesse período ali Essa discussão de Estados Unidos versus União Soviética O capitalismo versus o comunismo Por isso que nós temos muitos antagonistas nesse período aí Seja em cinema, quadrinhos, na cultura pop como um todo Vindo a dos Estados Unidos, colocando os russos, colocando a União Soviética Como grande inimigo do mundo inteiro O interessante dessa edição, onde você vê os embates que o Batman vai passando junto a este personagem É que nós temos aqui a continuação das outras histórias que a gente estava acompanhando Como fato do Tim Drake estar mais implementado ali dentro do Universo do Morsigo E fazendo os treinamentos com o Batman Na verdade, ele ainda não é o Robin, né? O Batman ainda não quer deixar que o Tim Drake seja o Robin Porque ele teme muito que o outro garoto acabe falecendo Tendo em vista o combate ao crime E é interessante nessa história que envolve o discípulo do KGBesta Que é o demônio Que nós temos o final ali de uma das histórias Colocando o mesmo contexto O mesmo momento do enredo Onde o Batman está segurando com uma corda ali o braço do antagonista E você vê toda a referência no que envolve o KGBesta ter perdido a mão nesse momento É bem engraçado De certa maneira, é uma espécie de cutucada Porque realmente não faz muito sentido o KGBesta cortar a sua própria mão Para se livrar de uma corda, né? Que tal cortar a corda? Essa história do Batman enfrentando o demônio Então ela foi publicada uma vez no Brasil Lá no passado pela editora Abril Na revista Batman Anual Número 2 Caso você tenha interesse Caso você já tenha essa edição Fica a dica Mas nós temos então a primeira republicação dessa história Aqui em nosso país Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube De meu Deus Se inscrevam se você é novo ou nova E aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos Para a gente atingir a meta de 40 mil inscritos Muito obrigado Agora o próximo arco de histórias ali É uma interligação entre a revista Batman e Detective Comics Tanto o Marv Wolfman quanto o Alan Grant se juntam O Marv Wolfman escrevia a revista Batman E o Alan Grant escrevia Detective Comics Junto com os desenhistas Mark Bright E o próprio Norman Foggle Eles trazem essa história mostrando o Pinguim aqui Encontrando o Harold E usando o Harold para criar alguma tecnologia Que fazia um controle de pássaros E o Pinguim usava esses pássaros para cometer os seus crimes Tal qual sequestrar uma atriz Que ele tinha lá um caso Ou melhor, ele tinha uma atração Essa acaba sendo a introdução do Harold no Universo do Morcego Não é a primeira aparição do Harold nos quadrinhos Porque o Harold foi um personagem criado pelo Dennis O'Neill Na revista do Questão Especificamente na revista Questão número 33 E lá então o personagem apareceu Teve um desenvolvimento Depois ficou ali jogado Vagando por Gotham City Até ser encontrado pelo Pinguim E aí você vê todo o desenvolvimento aqui Introdução dessa figura Dentro das histórias do Batman Também não é nessa trama Que a gente vai ver aqui O Harold fazer parte lá De todo o momento da Bat-Família Ficar na Bat-Caverna Fazendo todas as construções De tecnologia para o Homem-Morcego Isso é mais para frente Mas ainda assim você já vê esse personagem sendo colocado aqui Que infelizmente acaba tendo um fim No Universo do Batman Que é lá no Rush, no Silêncio O Jeff Loeb fez questão de matar o personagem Uma pena, eu gostava dele Mas pelo menos nós temos essas explorações Nesse período pós-crise aqui Dessa figura Que acaba sendo muito importante Não digo que essa é uma das melhores histórias Envolvendo o Pinguim É uma história bacana Mas esse é um período onde o Pinguim Ele não era o Mafioso Que a gente conhece dos anos 90 Inclusive foi traduzido isso Para filme do Matt Reeves recentemente Aqui o Pinguim era um bandido realmente Que usava as suas bugigangas Ou seus guarda-chuvas aí Como arma Usava pássaros para fazer roubo Essa figura aqui do Pinguim dessa maneira Ele aparece muito na série Ou melhor, na animação de Batman Lá nós temos o Pinguim dessa maneira Só mais para frente realmente Que a gente vê uma tradução diferente Desse personagem Que eu prefiro ele sendo um Mafioso mesmo Ele sendo um Mafioso diferente em Gotham City E aplicando o seu medo dessa maneira Eu acho que o personagem acaba sendo traduzido De uma maneira melhor assim Então basicamente nós temos dois arcos aqui Que trazem duas perspectivas diferentes Um contexto político-social Envolvendo os Estados Unidos Versus Rússia Ou União Soviética Você vê todo esse embate aqui Interessante Que é uma ramificação Dessa saga que eu falei Lá das Dez Noites da Besta E ao mesmo tempo você vê A introdução de personagem Muito importante No universo do Morcego Trazendo aspectos importantes Para a construção Mais para frente do futuro Do Batman Então você vê aqui Que é uma edição Que acaba sendo importante Para conhecer uma figura aí Que talvez muita gente não conheça Ou às vezes fica meio perdido Às vezes você lê o silêncio E você não sabe Quem diabos é Harold E por que esse personagem Apareceu no final dessa saga Qual que é a importância dele Para o Batman Aqui você começa a ver Qual que é a importância Desse garotinho aí Então enfim É uma edição importante É uma edição legal Para você dar uma conhecida Nesta figura Chamada Harold E ver o Batman Contra a União Soviética Batman contra o Comunismo Olha lá Esse arco de histórias Envolvendo o Pinguim Já foi publicado no Brasil Na revista Batman Terceira série da editora Abriu meus amiguinhos Nas edições 14 e 15 Então também Não é inédito É uma republicação A primeira republicação Que é feita no país Beleza? Então fica a dica também Muitas pessoas têm me perguntado Se a Panini vai publicar A Queda do Morcego Se vai publicar A Terra de Ninguém Se vai publicar A edição XYZ Eu estou acompanhando as coisas Conforme vai chegando No site da Panini Meus amigos Então eu não tenho Informações privilegiadas Ninguém me adianta nada Então eu vou Informando aqui Pelo canal Tal qual vai aparecer No site da Panini Por enquanto eu não sei Se nós teremos Maiores publicações Mais pra frente De sagas importantes Então por enquanto Vamos acompanhando aqui E vamos ver como é Que vai ser a publicação Na saga do Batman Quase finalizando aqui Não deixe de ver O comentário fixado Sempre tem um outro De quadrinhos com desconto Colocarei links Envolvendo então A saga do Batman Aqui embaixo No comentário fixado Links pra Amazon E na loja da Panini Você pode usar o cupom Caverno Morcego 10 Tudo junto Que dá 10% de desconto Inclusive pra pré-venda Veja só Então caso você queira Fazer a pré-venda Já de a saga do Batman Volume 15 Com 10% de desconto Fica a dica Pra usar esse cupom Show? Se você for fazer Suas compras na Amazon Loja da Panini Qualquer outra loja Da internet De qualquer tipo De produto Use um dos links Que estão aparecendo Na sua tela Que dessa maneira Você me ajuda A manter esse projeto Batman ativo Meu muito obrigado Então é isso meus amigos Vocês já leram Essas histórias Curtem elas Não curtem Tem algum ponto positivo Ou negativo A ser acrescentado Traga o comentário Aqui embaixo Quero saber tudo de você Enquanto eu aproveito Deixa o humor Seguinho Pra simbolizar Que você ficou Até o final do vídeo Muito obrigado Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Pra se não te calma Nos vídeos É isso Eu vou ficando por aqui Como sempre No final do vídeo Nós temos os membros Do canal A galerinha que mantém Este canalzinho Aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Submarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E foda E aí E aí